No último final de semana, o Grupo Loucos por Corrida realizaram esse grande evento na Avenida João Alberto, reunindo corredores de várias cidades do Maranhão e de outros estados para uma corrida de 5 quilômetros. Foram inscritos aproximadamente 130 pessoas de várias idades. Antes da largada, a adrenalina já era grande dos participantes. Olha, é grandioso, é uma oportunidade ímpar, porque eu estou começando agora nessa loucura de correr, como eu já me considero uma atleta, mas a sensação é muito boa, de muitas expectativas, né? E vamos que vamos, passo a passo a gente chega lá. Estou preparadíssima, aqui pronta para vencer os 5 quilômetros. É importante também, até para a saúde também. Muito importante, eu acho que o fato só de você sair do sedentarismo é muito bom. Convido a todos nós, o pessoal bacabalense, para vir participar, tá? Prestigiar a nossa corrida, Loucos por Corrida, super organizado, viu? Estamos aqui. Samara, é só uns 5 quilômetros, tá preparada aí? Preparadíssima. Vamos ver aí no percurso, nós estamos lá retornando. Vamos, vamos sim, estamos lá. Pode ficar à vontade, vamos vir mulheres correr também, sair do sedentarismo. Para mim é importante, né? Pela minha idade, eu era um cara meio sedentário e comecei a correr, e graças a Deus hoje estou bem. Então, eu até, no momento, eu quero pedir às pessoas de 50 anos para frente, também continue, que eles vão ver a bondade que traz essa corrida. É ótimo para terceira idade, não tem outra coisa melhor. Vim prestigiar esse evento, porque corrida hoje é uma coisa que faz parte da minha vida, e corrida é saúde. E ver que Bacabal está prestigiando, dando oportunidade às pessoas a correr, isso é importante. Ver pessoas como deputado participando de um esporte desse, é mostrar que saúde hoje em primeiro lugar, e correr faz parte da vida da gente. A gente é muito gratificante participar desses momentos, né? E os Loucos por Corrida de Bacabal estão de parabéns, né? Nós vemos aqui várias pessoas, não somente de Bacabal, mas como de toda a região, né? Então, assim, a gente fica muito feliz em poder ver esses bacabalenses, né? Levando também o nome da nossa cidade para fora, né? Então, é a primeira corrida de muitas, e aqui nós estamos também com o nosso deputado Roberto Costa, apoiando os Loucos por Corrida, né? Nós sabemos que corrida também é um esporte e é saúde. Um ano de iniciar do grupo, e a gente, com o objetivo de atrair corredores, né? E praticantes da corrida, a gente está iniciando, né? Com o primeiro Loucos por Corrida 5KM, e que você percebe que tem muitos corredores da cidade, de outras cidades, que vieram comparecer e prestigiar o nosso evento. Dá pra ver, tem pessoas de todas as idades aqui, né? É, inclusive, a nossa premiação, ela vai dos troféus para os três, primeiro, masculino e feminino, e por faixa etária, que é dos 18 aos 70 anos. Então, assim, aqui não tem essa de que só os novos correm. Então, de qualquer faixa etária, vai estar participando do evento, que a gente espera que seja um grande e brilhante evento. A gente vai proporcionar para os corredores, além de um lindo evento, que é a corrida em si, vai ter a hidratação, pontos de água, frutas, né? Como meio de hidratar. E é isso aí. É um evento que a gente espera que seja bem abençoado e que todos façam uma boa prova. Como foi o apoio do deputado Roberto Costa? É, ele foi uma pessoa que nos auxiliou e nos ajudou muito nesse evento. É um cara que, além de ser um parceiro, ele é corredor também, a gente sabe disso, acompanha ele. E a gente só tem a agradecer, né? Pelo apoio cedido ao nosso grupo. Foi uma grande festa. Nós começamos em dezembro do ano passado, numa brincadeira de fazer um desafio até o Pau d'Arco ali, 10 quilômetros. E a gente começou a chamar a galera no WhatsApp e isso foi uma... Explodiu. A gente conseguiu 60 pessoas para participar e a gente conseguiu arrecadar dinheiro para distribuir brindes lá no Pau d'Arco, brinquedos para as crianças. E hoje ainda vai ser o nosso primeiro Loucos por Corrida, essa grande festa, com mais de 140 pessoas inscritas. E é isso, é um grande sucesso. E o apoio do deputado Roberto Costa foi fundamental para esse agente? Claro, o nosso parceiro Roberto Costa, nosso deputado, parceiro, patrocinador forte aí do Loucos por Corrida. Sempre incentiva o esporte de Bacabal. Ele também pratica esse esporte de corrida. É um grande parceiro do Loucos. A prática de atividade física, a gente sabe que é algo que tem que ser primordial na nossa vida. Como a gente costuma dizer, que vai ser um dinheiro economizado no futuro. Se tu trata da tua saúde, tu na tua juventude de 18 a 40, 50 anos, no futuro tu não vai ter problema algum no que diz respeito à tua saúde. Então esse tipo de evento que a gente conseguiu, estamos conseguindo fazer, é para que a gente incentive as pessoas a procurar um meio de vida saudável. O que a gente analisou no decorrer do tempo que a gente vem fazendo o treinamento, o meio de vida mais saudável que a gente consegue ter é com atividade física de corrida. Porque você pode comprar um tênis de nível médio e você pode sair na sua avenida e fazer a sua corrida tranquilamente. O evento contou com o apoio e a participação do deputado Roberto Costa, que chegou cedo no evento acompanhado da vereadora Duda e amigos para participarem da corrida. São 5 quilômetros que serão percorridos por mais de 100 atletas loucos por corrida. A cada pessoa que completava o treinamento, o percurso, a emoção, tomava conta. Acompanhe agora. Parabéns! 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 Como você falou, esse é o percurso, e aí está aí a medalha no peito. Valeu competir, muito massa, força de vontade, medalha no peito para motivar a próxima. Ótimo, é bom saber, depois de estar corrido 5 quilômetros, ganhar a medalha aqui dos loucos de corrida. Fiz em, deixa eu olhar aqui o tempo, 39 segundos, 39 minutos, 29 minutos. Tempo ótimo, me superando, que a última corrida foi 30, agora foi 29. O evento foi muito bom, bem organizado, a organização está de parabéns, todos os patrocinadores, que sabemos que não é fácil organizar uma prova dessa, e o loucos conseguiu organizar, e bem organizado. Deu para você que você se destacou, saiu na frente, liderou de ponta a ponta. É uma honra, isso aí é fruto do meu trabalho, eu estou treinando todos os dias para que esses frutos, eu posso acolher esses frutos. Qual foi o seu tempo? Foi 17h20. E para quem você dedica essa vitória aí? Primeiramente a Deus, né, que sabemos que Deus está acima de tudo. E depois a toda minha família e todos os meus amigos, que sempre me incentivaram aqui na avenida. Eu já corro há um tempo, né, e aqui em Bacabal está faltando mais, então, eu fiquei muito feliz com essa corrida, o grupo está de parabéns, e nós também da cidade, né, nós somos felizes por eles terem tomado essa iniciativa, né, de ter organizado esse evento e os nossos patrocinadores. Eu estava muito ansiosa, desde o início da semana, eu estava muito ansiosa, foi maravilhoso, e ganhar em primeiro lugar mais ainda, né. Você já participa já de maratona? Essa corrida oficial fora de Codó é a segunda. Eu ganhei em terceiro lugar em São Luís, mês passado, essa é a primeira vez, em primeiro lugar fora. Em Codó, na minha categoria, sempre eu sou a primeira. E aqui você foi a primeira aqui? Novamente. Mas cada conquista é uma emoção, cada conquista é uma superação, porque, por conta da minha idade, né, e eu superei uma obesidade, e hoje de 70 quilos eu estou com 56, então não é só correr, é saúde. Então eu digo para as quarentonas, né, saia do sedentarismo, não deixe para cuidar de si depois que já estiver doente. Tem que cuidar de si antes de adoecer, né, temos que cuidar de dar gente antes de cima de tudo. Para o deputado Roberto Costa, é uma honra de dar apoio e participar de eventos como esse. Olha, primeiro eu quero parabenizar o Louco Por Corrida, que é o grupo de Bacabal, que tem feito um trabalho extraordinário de incentivo à prática da atividade física. E eu fico muito feliz de participar com o apoio, mas, acima de tudo, participar, inclusive, desse evento, porque é uma forma também de estimular as pessoas para a importância da atividade física, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que precisam pensar na sua saúde. E a atividade física é o grande remédio que se tem para que a gente possa ter uma vida com qualidade. E eu quero, mais uma vez, parabenizar o grupo, porque eu acho que são essas ações que são importantes, que precisamos estimular cada dia na cidade de Bacabal para que as crianças, os jovens, os adultos, os idosos possam ter essa oportunidade da prática da atividade física, porque isso, como eu disse, é melhorar a sua vida, é melhorar a qualidade de vida. E eu acho que esses incentivos são fundamentais, porque além de ser um evento focado para a saúde, para a melhoria de vida das pessoas, é também uma forma de você atrair as pessoas de outras cidades para vir para a cidade de Bacabal com esses grandes eventos. Então, eles estão de parabéns e acho que nós estamos no caminho certo. E vamos também organizar pela Prefeitura de Bacabal, o prefeito Edivan já disse, a corrida do centenário. O ano que vem, uma grande corrida que vai vir atleta de todo o Maranhão, porque isso é que é importante a fazer. A atividade física é fundamental na nossa vida. Já no pódio, a emoção foi maior dos loucos por corrida. A atividade física é fundamental na nossa vida. Segundo os organizadores dos loucos por corrida, todos os anos ocorrerá evento dessa proporção, pois é um incentivo à prática esportiva da corrida, como também à possibilidade de saúde ao organismo de quem pratica. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigado.